Peraí, 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 para o que você tá fazendo agora, não assiste esse vídeo ainda, assiste esse daqui, ó O YouTube não enviou pra quase ninguém esse vídeo aqui, foi brincar com o macaco e vejo o que ele fez Esse vídeo aqui tá muito engraçado, mas o YouTube não enviou pra ninguém, olha isso aqui 2.700 acessos, ó, olha os outros, 8.000 e pouco, 6.000 e pouco, 4.000 e pouco, 3.000 e pouco Esse aqui ficou tão engraçado que quase ninguém viu, mano É que eu postei de noite e o YouTube quase não enviou Então, antes de ver esse vídeo aqui que você clicou pra ver, assiste esse primeiro Que é legal aqui no canal vocês assistirem os vídeos na ordem que eles vão acontecendo Esses vídeos que eu posto no canal, eles têm ordem Então, às vezes, se você não entende um vídeo passado, eu posso falar uma coisa no vídeo que passou no próximo vídeo E você não entender, porque eu falei no vídeo passado, entendeu? Então é legal vocês assistirem na ordem, pega aí a ordem dos vídeos, vê se você perdeu algum desses Esse aqui tá muito legal, ó, 2.000 visualizações, gente, ó Esse aqui, ó, quase ninguém assistiu também Então é legal vocês assistirem na ordem do que foi acontecendo na nossa vida Porque esse canal aqui, ele tem uma continuidade Então se você assiste um vídeo e perde outro, e depois você assiste outro Você pode não entender direito o que eu disse em tal vídeo, entendeu? Então é legal vocês assistirem o vídeo na ordem E por isso que eu boto a numeração nos episódios, ó, 403, 402, 401, entendeu? Agora, como prometido também, eu vou mostrar alguns comentários do vídeo passado e retrasado Que eu pedi pra vocês comentarem, e eu ia filmar alguns comentários de vocês, certo? Vamos lá? Pipoca quente, vamos deixar vários likes no vídeo, porque esse cara merece muito, muito, muito Então compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva, por favor, galera É isso aí, galera, ó Mandou bem, pipoca quente, comentário legal A Sirlene sempre tá comentando aqui Muito obrigado, Si, tô adorando seus comentários Tô achando super legal essas músicas de fundo do Chaves Tô amando, eu não me canso de ver o Miguel, é muito fofo Serelepe Como é bom ser criança, essa família é maravilhosa Obrigado, Sirlene Tô gostando das músicas de Chaves Cuidado que a televisão já deu advertência em alguns youtubers Ah, tô ligado, eu boto só um pedacinho Mundo da Bela, sempre comento também Amei o Luan e Paolo, gostei muito do vlog das músicas de Chaves Bacana Rodolfo, sempre tá aí Tô gostando das músicas de Chaves Amei o vídeo, Família Antela Beijo, Raíssa No começo a música de Chaves Derek, salve, salve, Derek Tamo junto, mano Ó, Bianca comentou Ária Souza Que fofo Miguel aprendendo o nome dos animais Marina de Paula Sempre tá comentando aí também Obrigado, minha querida Gaguel está cada dia mais esperto Yeah, obrigado Vou mostrar bastante agora Por que o Luan não dirige mais? Porque eu tô sem carro, meu brother O carro agora é da minha irmã Miguel, gostei do... Oi, Biri, gostei do vídeo Beijo, Malu Beijo, Enelie Jennifer Lívia Tainá, me responde Tá respondido, ó Dê um likezinho no seu comentário Tainá Amo as músicas de Chaves Talita, meu bem Ó, dei coração aqui Obrigado, gente Todo mundo que comenta Ó, Carla de Medeiros Sempre tá aí também Canal Wenderson Luan grava 24 horas Pois é, mano Eu tenho que gravar, né, mano? Miguel tá muito fofo Bárbara Melhor canal do mundo Obrigado, Bárbara Salve, Maria Eduarda Pediu salve aqui, ó Amei Paloma Telis Obrigado, gente Todo mundo que comenta Ó, deixa eu filmar todos os comentários aqui Senão eu vou ficar até amanhã Mandando um beijo Salve, Oliveira Joyce Aurideia Silveira Mundo da Ana Mundo da Stephanie J.A. Produções Canal Eustácio Salve, salve Todo mundo que comentou aí, ó Todo mundo que tá comentando nos vídeos Dando like Dá like também Não custa nada, ó Clica aqui no gostei Ativa o sininho, ó Deixa o sininho assim ativado Se você não tá recebendo o vídeo Tira o sininho E ativa de novo Pra ver se o YouTube te manda a notificação Assim que o vídeo sair, tá bom? E faz isso, gente Por favorzinho Assiste os vídeos na ordem que eles forem saindo Se você vê que o seu perdeu um Todo final de vídeo Ó, tipo esse vídeo aqui da Cecília, ó Toda vez no final do vídeo Eu deixo os dois vídeos anteriores aqui aparecendo, ó Aí se no final do vídeo você reparar Que não assistiu um dos últimos dois vídeos anteriores Você clica direto, ó No celular, se você clicar aqui Ele funciona, tá bom? Então assista esse vídeo aqui Do macaco Que ficou muito engraçado Esse vídeo aí foi o ensaio fotográfico Que a gente fez no Parque Laje Então antes de você assistir esse vídeo aqui Vai lá e assiste esse do macaco Ou então assiste esse primeiro e vai lá Tá bom? Agora eu já falei demais, né? Fica com o vídeo novo Um beijo E é nóis Fala meus queridos Saímos do hospital E agora Então viemos aqui Que é aqui perto, na verdade Pra pizzaria da minha família Tem tempo que a gente não vem aqui Aproveitar que hoje Minha mãe saiu de casa Viemos aqui na pizzaria Visitar nossos primos A pizzaria que eu sempre falo pra vocês Da nossa família de Roma Que fica aqui em Jacarepabá Deixa o endereço aí na descrição Pra vocês virem experimentar Aí aqui, ó Pizzaria de Roma Aí você é meu lado do hospital Lembro muito, um abraço Beijo na Sicília Na Lucimar Beijo pra vocês meus queridos Saímos de lá E mesmo aqui Aí, ó Número 106 Endereço eu boto aí na descrição Se quem quiser vir Aí, de Roma Pizzaria Vamos comer uma pizzinha Depois de ir pra casa Tô cansado Hoje foi um dia cheio Essa aqui é a minha tia Maria Que me deu o salgadinho dos explosivos Olha, eu nunca vi o que dá Salgadinho em... Aí eu olho quente Mas tava muito quente Já era a quarta remessa E o bagulho começou a explodir Não, não oferece Não, ela falou que eu fiz errado Que eu fiquei mexendo Aí, ó Perfeitinho, ó Aqui as coxinhas dela, ó O pessoal me zoou muito Nos comentários Essa que é a minha tia Que eu falo que faz os melhores Melhores salgados Olha a perfeição desses salgados Olha aí Sério que desgraça Aí, ela tava me sacaneando Falou que eu fritei errado Que não era pra ficar mexendo Deu ar, né, tio? O bagulho Mas tu viu o vídeo? A explosão que deu? Tem que ver meus desesperos depois Mas não tava frio Era a quarta remessa Tava quentão já, tio Por isso que eu não entendi E eu ficava abaixando o fogo De vez em quando Ai, que burro Então foi isso Isso é amor Ai, que burro Agora que a galera Vai me zoar mais ainda Nos comentários Quando ele mandou o vídeo Eu me enchei de rir Chorei Quando ele chega lá perto Aí ele pega o pico Aí eu Pra quem não sabe do que eu tô falando Bota aí a cena aí Do que a gente tá falando aqui Vocês lembram aquele vídeo Que eu fiz Um vlog que eu fiz No dia do jacarés Não, no dia do jacarés Não, foi o outro dia O ensaio fotográfico Que eu e minha irmã fizemos Que eu fiz um clipe da minha priminha Da Ju e do Rafa Lembra que eu falei no vídeo Que a gente fez o ensaio E ela já tava quase nascendo Aqui ela Eu tô aqui Essa desgraça Primeira aparição no canal Já chorou Ela nunca desapareceu no vídeo Ela falou Quem mandou me filmar Quem mandou me filmar, né? Essa é a bebê Que nasceu Que tava prestes a nascer No dia do ensaio fotográfico Que a gente fez lá No No bosque da barra É ela A outra filhinha da Ju Toma, mãe Quando aconteceu Quando eu acordei Foi de madrugada, né? Quando eu acordei Tinha tipo assim Mó papão no grupo Mensagens não lidas Na família Quando eu comecei a ler E vi o gente Só mandou áudio Morrendo de rir Mandou vídeo Rindo da minha mãe Ai Sei que todo mundo ficou me zoando Agora E toda a família toda O resto da família Daqui Não conhece Esse aqui é o novo membro Da família Antello Meu afilhado Afilhado da Vênus Oi? Primeira vez nas câmeras Primeira vez no VDC Corte gostoso Primeiro afilhadinho Da vida da Vênus Toda boba Toda abrindo Toda calabrindo Quer dizer que eu deixei O óleo ficar frio Por isso que explodiu, tia Exatamente Não sabe Vou te ensinar Explica aí pra galera Que me assiste Como fritar uma perfeita coxinha Quem não sabe Coloca o óleo Joga o fósforo Quanto fósforo? Acertei? Tá bom Só que O salgado tem que ficar Submerso direto Exatamente E sem ficar mexendo Deixa lá De jeito nenhum É feijão Nem agul pra maçã E eu fiquei mexendo Vai jogando óleo em cima Ele tava fazendo isso Ele assiste De peito e nariz Você assiste o Lucas Neto? Você gosta do Lucas Neto? Então por que você fica assim imitando? Eu 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 Por que você fica assim? Vou pegar o que? A minha marreta Meu irmão Eu 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 Já viu os vídeos do Zaya? Pegar a minha marreta Eu 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 Eu